Em 2006, a Petrobras comprou 50% da refinaria por 360 milhões de dólares. Seis anos depois, após desentendimentos com os sócios belgas, foi obrigada pela Justiça Norte-Americana a pagar 820 milhões de dólares pelos 50% restantes. Acontece que a mesma refinaria havia sido negociada, apenas um ano antes da Petrobras realizar a primeira compra, por 42 milhões de dólares. O ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, e a presidente da Petrobras, Graça Foster, serão convidados para audiência. Mas os autores dos requerimentos querem ouvir também o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabriele, e o ex-diretor da área internacional da companhia, Nestor Cerveró. Gabriele já esteve no Senado no ano passado e defendeu a compra da refinaria. Já Cerveró teria sido responsável pelo resumo técnico que orientou o Conselho de Administração da Petrobras a aprovar o negócio. Considero necessário, indispensável, a presença desses senhores para que todos os esclarecimentos sobre estes não esclarecidos acontecimentos sejam dados ao Congresso Nacional. O ex-presidente José Sérgio Gabriele já esteve aqui no ano passado, durante mais de quatro horas explicou todo o processo da aquisição da refinaria de Passadena e convenceu aqui a todos os parlamentares que estavam presentes. Há contradições. O ex-presidente da Petrobras disse que foi um bom negócio. A presidenta Dilma disse que só aprovou a compra porque não teve acesso a todos os documentos. Executivos da Petrobras afirmam que a presidenta teve acesso a todos os documentos. Portanto, tudo isso precisa ser esclarecido. Esclarecido.